Só tem eu, tô fora do aeroporto. Tá, todo mundo que tá aí dentro, então, aplicou o código 5 em vocês, né? Nossa, poderia ser o R-Tralha e suas capangas, né? E começou cedo ainda, né? 19 horas, R-Tralha de 6 horas, né? 2 horas ele tá namorando, beijando na boca. Ele tá quebrando a polícia, o horário. Lá dentro que tá mais bandido que a polícia. Aí, eles tão por aqui.